Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Ai meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, a qual nós mostramos miniaturas, esta aqui para quem não conhece minha coleção e também carros, temos encontro de carros, projetos de carros, galera é um canal bem eclético aí, tudo relacionado a carros né então tem bastante conteúdo aí, faça um tour, gostou, se inscreva e faça parte da nossa comunidade, vem para cá, vamos embora tem muita coisa legal, e para os novatos que chegou aí, hoje temos um vídeo muito bacana que é do nosso quadro Coleções, é rapaziada, a qual você, é, você aí do outro lado da telinha, pode estar participando, mostrando a sua coleção aqui no canal e hoje quem vai mostrar a coleção é o Cássio de Ribeirão Preto, estado de São Paulo e ele está mostrando uma coleção de motos dele aí, eu creio que logo logo né Cássio, ele vai mostrar completão aí todas as miniaturas dele de motos, que é bastante coisa galera né, como elas são bem menores então, igual aqui ó, se a gente for olhar as minhas ó, ó, parece que é pouco né, mas aqui tem bastante moto galera tem em torno aí, se eu não me engano, de 12 a 13 motos, tem bastante coisa aqui ó, se for voltar com as pequenininhas é, acho que dá por aí, uns 13, 14, então tem bastante coisa e para nós que colecionamos né, é muito legal a gente ver as coleções da galera aí né, a galera participando pega amizade né, igual o Eric, igual o Carlos Maurício, já teve o Adonis, teve bastante gente aí participando a galera de Goiânia, falar aí nisso, Gilmar, Gilmar, estou esperando seu vídeo, Gilmar falou que ia filmar aí, fazer um vídeo legal aí para estar mostrando para vocês do quadro coleções, o forte dele escalam por 18, galera, muito legal as miniaturas dele estou aguardando seu vídeo, Gilmar, não esqueci não rapaz, manda para nós aí e você, ah Leandro, quero mandar, é só gravar com o celular deitado rapaziada um lugar iluminado e um som audível né, para estar saindo legal aí nas gravações manda para nós, no meio de comunicação, está aí abaixo na descrição do vídeo tem Instagram, tem Facebook, o mais fácil de mandar é pelo Facebook galera manda aí, venha participar, venha eternizar a sua coleção aqui no nosso canal no quadro coleções, olha que bacana hein, dia que você tiver que mostrar para alguém sua coleção é só clicar lá no canal, ah eu participei de um canal lá, Mendes.car, vem ver minha coleção aqui ó é rapaziada, vale a pena galera, abraço, eu fico com Deus, ficam com esse vídeo do Cássio que está muito legal escarão por 18 de motos e ele dá um show, né Cássio, o Cássio é especialista em moto ele dá um show aí, falando dos detalhes e das miniaturas abraço galera, ficou com Deus, abração Cássio, obrigado pelo vídeo aí tamo junto, fiquem com o vídeo fui! Fala galera do canal Mendes.car, nosso amigo Leandro e eu Cássio aqui de Ribeirão com a segunda parte aí do quadro coleções segunda parte muito rápida é apresentando para vocês essa é a Ducati Panigale 1199 painel essa marca Maisto, pessoal, ela é muito ela tem um umas miniaturas muito bonita, muito bem resistente não é fazendo propaganda não, viu mas é um mas é um eu gostei muito é um material assim bem firme vamos dizer assim né um plástico bem resistente sabe as peças bem resistentes muito bom muito bom é uma opção né caso aí a pessoa venha a querer comprar a querer colecionar o detalhe de Ducati aqui perto do farol essa é a BMW BMW ela é mil cilindrada também agora eu esqueci o nome dela ela é RR é a S BMW S1000 RR essa cor aqui é uma cor verde tem ela na tricolor também só que eu não achei na na medida do tamanho de 1 por 18 eu achei na 1 por 12 mas pelo preço eu optei mesmo da 1 por 18 é um pouco meio sujinho aí mas as vezes acaba passando sem limpar né mas tem um grafismo muito bonito lá no tanque o painel vou mostrar aqui pra vocês aqui o painel só vai pegar bem ó escapamento escapamento que podia ter melhorado um pouco mas tudo bem mesmo assim tá bem bonitinha viu e essa aqui pessoal é a Kawasaki essa daqui se eu não me engano é a é H2 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 eu acho esqueci o nome dessa moto aqui ó marcada aqui em cima essa aqui também tem um grafismo muito bonito na parte do quadro tem ela na em outra cor prata é eu não achei muito muito bonito eu preferi mais essa cor o escapamento bem pequeno os detalhes na frente aqui ó mostrar o painel o painel bem parecido com a ré com a real mesmo os detalhes na roda os frizzes na roda a entrada de ar muito bonita viu e tem ela de outro tamanho também na 1x12 né ela é ela é de montar também e é isso aí pessoal desculpa aí pela pela voz aí um pouco meio rouco e é isso aí pessoal agradeço mais uma vez aí pelo nosso amigo aí Leandro no quadro coleções né parabenizando aí os demais que estão mostrando os vídeos caseiros aí mostrando suas coleções né isso é muito bom e tem mais vídeo por aí pessoal beleza obrigado e até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí